Primeiro de outubro, oficialmente, Halloween. Ainda nem mexi na minha decoração, eu vou ver se eu consigo passar hoje numa casa de artigos de festa pra comprar algumas coisinhas. Antigamente eu tinha até uma abóbora, assim, de plástico, mas quando eu trabalhava na MAC eu levei pra lá e nunca me devolveram. Então, se eu conseguir, se der tempo, eu vou fazer isso hoje. Tô saindo pra poder almoçar com a Aya, num brunch, mas antes eu queria falar duas coisas pra vocês. Eu estou lendo dois livros do momento, um que é pra um vídeo de lendo três livros da Faro e Não Conte ao Seu Pai, da Zoe X. É um livro que a gente fica sabendo sobre uma garota, é, na verdade, Age Gap, que a gente fala, né, que eles têm uma diferença de idade. Ele tem 45 e ela tem 18 ou 19, não tenho certeza. Só que o que acontece? Ela colocou na cabeça que ele vai ser o marido dela. Ele é o melhor amigo do pai dela, cara. E, assim, a primeira cena já é assim. Só que a nossa protagonista, a Vitória, eu até falei no outro vlog, ela é muito irritante. Só que, agora, em quase 50% do livro, eu entendo que ela passou por um problema muito grande de abandono parental. Ela nunca se sentiu inclusa, ela nunca se sentiu escolhida. A relação que ela tem com a mãe dela é péssima. Esse livro, ele tem gatilho de bulimia, anorexia, abandono parental. Então, assim, é uma protagonista diferente. Ela é muito jovem também. Então, assim, quando a gente entende que ela coloca como meta ter um relacionamento com um cara que ela percebe que é um cara gentil, um cara que cuida das pessoas que ele ama. E, por mais que ele tenha os problemas com bebida dele, ela vai atrás daquilo e vai usar todas as artimanhas possíveis que vocês imaginarem, como chantagem, como várias coisas. Mas está sendo divertido de ler. As cenas hot são bem legais. O Alexandre, que é o médico, né, que ele tem 45 anos, ele já está entregue há muito tempo. Não sei como a Zoe vai conseguir fazer que os dois fiquem juntos sem acabar com essa amizade com o pai, né, dela. Não sei como que vai ser. E aí, chegou pra mim esse livro, que foi o único livro, a única coisa que eu comprei até agora nessa promoção, que teve o Esquenta, né, que vai ser dia 8 e dia 9 de outubro. E esse livro, eu vou ver se é o livro. Não, esse é um presente! Gente, eu achei que tinha sido o que eu comprei! Vamos ver o que que é! Meu Deus! Ai, eu quero tirar até uma fotinha antes de abrir. Tá, vamos lá, vamos lá. Ai, é da Gabi! Jess, feliz aniversário! Sabe que você é a minha produtora de conteúdo da vida favorita. E está presente na minha rotina diária. Espero que sinta tão acolhida por nós, como nós sentimos acolhidas pelo seu canal. Ai, Gabi! Oi, gente! Oi, eu acordei péssima, sabe? Com dor no corpo, com cansaço. Ontem eu não consegui fazer live porque era live de 12 horas e a minha energia acabou umas 6 vezes. E eu falei assim, eu não vou surtar, eu não vou surtar a minha gata de rua que eu cuido. Tem menos de 20 dias que eu acolhi ela aqui dentro de casa. Ela entrou no Civo, então eu não dormi essa noite direito. E aí eu pensei, nossa, que bom que a Aia me chamou pra sair, que eu saio de casa, pra gente conversar. E recebendo esse presente, eu também sinto que eu não tô sozinha, sabe? Não é só o material, gente. A Gabi, ela tá comigo desde o primeiro catarse que eu fiz. Desde a pandemia, assim, brincar. Então, assim... E ela me deu um livro que eu queria muito. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. É o Madame da mesma autora. Ai, meu Deus, eu vou sair agora, não quero chorar. É do 50 Tons de Cinza. Esse aqui é da duologia. Se eu não me engano, o nome é Mister. Mas eu posso estar enganada. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui a capa do livro que eu li. E eu dei cinco estrelas, favoritei. Eu amei aquela história, tá? Aqui tem uma Jujulinha querendo aparecer. Ui, mamãe, pera. E esse pessoal? E esse pessoal? É a Jujuki. Eu amei. Eu tinha colocado esse daqui quando eu vi que saiu, mas ele tava muito caro. E aí, teve um cupom de desconto com 50% de desconto nesse livro. E aí, tava na minha Jujuliche, ela me perguntou se tinha algum livro daquela coleção lá que estava com desconto. E eu falei que tinha dois e ela me mandou esse aqui. Muito obrigada, Gabi. É muito mais do que o físico, tá? Receber muito mais do que o livro pra mim receber, sabe? Muito obrigada. Vou agora, no Correios, antes, enviar o livro do Catarse, que a gente teve um sorteio extra. Porque, por causa das minhas viagens e muita coisa acontecendo, eu não consegui gravar os dois vídeos exclusivos do mês. Então, eu resolvi fazer um sorteio de um livro que acabou de lançar. E hoje, eu preciso fazer isso. Eu preciso voltar a gravar a Bookshelf Tour. O pessoal do Catarse já tem disponível dois ou três vlogs de rotina. E aqui, eu comecei a fazer a Bookshelf Tour dessas estantes que estão aqui. E aí, eu vou pra estante Arco-Íris. Enquanto eu ainda catálogo... Ixi, não vou conseguir falar, não. Mas enquanto eu ainda tenho alguns livros pra limpar e colocar na minha planilha, que eu ainda não fiz aquela estante, também tem que ir pro pessoal do Catarse. Mas eu tô fazendo vídeos bem pequenininhos de Bookshelf Tour, pra não ficar difícil de editar e não ficar muito longo. Porque é difícil tirar livro pro livro. É, tem que falar o nome. Eu falo se eu não li ou se eu li, sabe? Mas é isso, bora lá. Eu amo que a gente tenha uma bota na minha mão. E não, curiosamente, a gente pediu o alemão. Sim. Que é um coxô, salmão e guacamata. Tudo, tudo, tudo. A gente tá morrendo de fome, socorro. Temos uma gatinha aqui. E quem temos aqui? É linda. É linda. Você tá no céu, linda. É, meu amor. Você é tão linda, mamãe. Pessoal, eu saí do banheiro, tô aqui na janela, igual a Flores Bela, esperando o namorado pra mim. Ai, ai. Ela passou a madrugada toda gritando. Normalmente o cio, gente, é por volta de 10 dias. Pode ser menos ou mais. Ela saindo do cio. Vai ser castrada. Ela tá louca pra sair. Eu não tô deixando. Essa feridinha aqui tá sendo tratada. Tá? E aí, eu dou uns tapinhas na bundinha, assim, pra ver se ela... Se calma. Ai, Deus. Oi, pessoal. Hoje é dia 2 de outubro e temos uma caixinha. Eu estou fazendo dupla transmissão aqui, gravando pro vlog e gravando pela live 12 horas. E chegou essa encomenda aqui, esses recebidos, esse mimos, da Faro Editorial, tá? Eu fui escolhida entre... Eu acho que eles escolheram 100 influenciadores pra poder participar desse livro, desse autor, que ele é estrondoso. Eu nunca li nada dele, tá? Vai ser minha primeira experiência lendo esse autor. Mas ele é o tão famoso autor que escreveu A Garota do Lago. Charlinho Dom Linha. Charlinho Dom Linha. Chegou um kit de DNA aqui. Olha isso. Tudo separadinho, a ideia tinha falado pra gente ter bicarbonato de sódio ou limão pra gente fazer esse teste de DNA. Nossa, que negócio holográfico. Gostei disso. Aí veio... Como fazer um teste de DNA. Você tem o kit nas mãos e mal consegue esperar para descobrir os mistérios do líquido roxo escondido sobre o DNA. Mas cuidado. Antes de começar, siga os passos com atenção. Tá? A Fia tá perguntando se pode beber. E o livro que eu recebi é Sussus do Passado. Eu fiquei sabendo sobre esse livro porque eu fui agraciada. Ai, eu fiquei tão feliz que eu consegui ir no encontro da Faro lá na Bienal. Então foi o primeiro evento da minha vida com alguma editora. Mesmo que eu não tenha ganhado financeiramente pra isso. Não sei como que as meninas, a Cami... Ah, eu sempre participo dessas ações. Dessa vez eu não quis. Mas eu li todos e tô esperando o meu pelo Daniels. A Cami do Just Books tá aqui na live também. E vai ser a primeira vez que eu vou participar dessa ação. E eu gostei muito da sinopse. Que a Deia contou pra gente lá no dia do evento. E é muito grande, tá? Vou ler só um pedacinho pra vocês. Trinta anos atrás, uma bebê desapareceu. Agora ela quer respostas. No primeiro dia de aula do Instituto Médico Legal. Sloan é designada para uma investigação na área de genealogia florense. A ciência é dinâmica em constante evolução responsáveis por solucionar inúmeros casos arquivados. Desenvolvendo serial killers e homicidas. Empolgada para dar início ao trabalho, com uma extensa pesquisa das provas, Sloan começa a enviar o próprio DNA para análise. Sua intenção é conhecer mais a fundo o potencial de informações genéticas presentes nos registros dos seus antepassados. No entanto, os resultados obtidos a conectam a um passado perturbador. Perturbador. Falei igual o goiano, né? Esse vai ser o livro que eu vou ler nesse blog. Eu vou começar a ler ele hoje. Tô muito animada. Ai! Veio um! Marca a página de acetato. Ó, vou mostrar aqui pro vlog. Ai, gente, tô toda confusa. Pra live. E agora aqui pro vlog. Passada, chocada, bem bonito. E aí eu vou começar a ler. Se eu não for ler ele hoje, eu vou começar a ler ele amanhã. Eu pensei que era comida. É isso, gente. Vou voltar aqui pra live. 4 de setembro. Se passaram aí alguns dias. Eu estou com pouco carisma. Você tá vendo aqui na minha cara? Que eu estou com pouquíssimo carisma. Mas olha aqui. O que chegou pra mim? Essa tag que chegou é a tag curadoria. Já equivalente àquela bonificação que eu ganhei porque algumas pessoas usaram o meu cupom. Então até abril eu vou receber a tag curadoria gratuita aqui em casa. Eu não assinei novamente a Inéditos. Acredito que eu não vá mesmo assinar. Tanto é mais financeiro, tá? Porque é uma caixa que eu amo. A tag Inéditos. Nossa, como tá suja essa caixa. Agora que eu percebi. Muito suja aqui, ó. Mas como esse aqui é um Mimes, né? Um Mimos. Eu tô super feliz. É a curadoria mesmo que veio. Primeiro veio esse sede de leitura que é um porta garrafa. Pode ser um porta Coca-Cola ou um porta... Gente, eu adorei isso aqui. Você quer ir pra um lugar, você vai visitar um amigo, você vai levar um vinho. Vai, vai que você é fancy. Você leva o seu vinhozinho aqui. Que legal! Esse eu gostei bastante. E o livro... Olha que capa diferente. Isso são pentes, né? Mal Hábito, da Alana S. Ponteiro. Aí a tag Curadoria tem aqueles... Aqui eles... Veio o... Marca Página. Ele é um livro capa dura. A estreia literária que se tornou um fenômeno mundial. Acompanhamos a formação de uma menina que cresce num bairro operário. Devastado pela heroína na Madrid dos anos 80. Com cruzeira e poesia, a Alana cria um romance sobre as alegrias e os conflitos envolvidos na experiência de uma pessoa que decide experimentar livremente o gênero. A partir de sua escrita, termos terna e feroz, caminhamos entre mitologias diversas construídas como santos católicos, divas popes, travestis e referências literárias. Nossa, eu acho que é um livro que eu leria. Um livro diferente. Aí vem também sempre a revistinha com o pós-fácil, entrevista com o autor. Tudo direitinho. Eu não sei se o meu código de desconto ainda é válido na tag. Porque o e-mail que eu recebi é que o meu código ia estar valendo até abril, se alguém quisesse usar ele. Só que eu já recebi um e-mail de uma pessoa falando que estava dando o código inválido. Então eu não sei. Esse outro livro, esse outro livro, na verdade, essa outra compra, eu estou até aqui com o meu computador aberto para poder ver os preços. Está rolando, ainda não chegou, né? Dia 8 e dia 9, vai ter um mega oferta aí na Amazon. Não sei se esse vlog já foi ao ar ou não. Mas na pré-oferta estava rolando uma roleta. No comecinho da semana a roleta para mim não estava dando disponível. Mas essa semana eu consegui rolar a roleta e ganhei R$40,00 de desconto. E eu tinha que fazer uma compra acima de R$100,00 para poder usar, tá? Comprei dois livros e um produto de cabelo. Porque o meu cabelo aqui não vai dar para ver muito. Mas no sol ele está bem avermelhado, um pouco manchado. E eu paguei, gente, R$90,00 para minha cabeleireira matizar o meu cabelo. E eu senti, mas aqui não vai dar para ver. Que não pegou direito o que ela fez lá com tinta, tá? Não pegou no dia que eu fui cortar antes de viajar. Então eu comprei esse tonalizante da Keratom. Ele estava de promoção de R$25,00. Ele na média é R$36,00. Mas ele estava R$25,00. E aplicando o cupom que eu tinha, ele saiu R$16,14. É um tonalizante castanho. Esse aqui, com certeza, você vai lavando, vai sair. Só que eu não queria tingir meu cabelo de novo, sabe? Queria só ir tonalizando de vez em quando, sei lá, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Porque eu quero muito tirar essa parte aqui do cabelo toda, que é uma parte que ainda está muito áspera, muito quebrada. E essa parte aqui também, ó, todinha aqui está bem áspera e quebrada. Para que nasça um pouco mais saudável e mais bonito, né? Então eu vou estar editando. E aí eu comprei dois livrões muito baratos, tá? Eu vou deixar o que eu mais gostei para o final. Mas o primeiro que eu comprei é A Guerra dos Furacões. Eu paguei R$25,00 com R$0,34. A Guerra dos Furacões, esse livro está sendo bem falado demais aí fora. E ele veio pela Intrínseca, A Coração. A Coração é um campo de batalhas. Que livro bonito. Que livro bonito. Nossa. Ó, Thalysin cresceu entre a Fornatos Miseráveis e suas ruas emindas. Mas encontrou uma família nas linhas de frente do exército da confederação Sardovian. Em sua luta é incansável para se libertar das garras do imperador da noite. Só que a jovem, agora com 20 anos, esconde um segredo. A explosão de luz que corre em suas veias. Um poder que se acredita em instinto pelas sombras e forjados por seus inimigos. Nossa, lembra... Sombra e Ossos? Bônus? Ai, não sei. Aquilo que teve até seriado. A Alia que é um filho herdeiro do imperador na noite. Responsável por restaurar... Responsável por neutralizar qualquer ameaça ao domínio. Com as forças de suas tropas. Então a gente já sabe que ele vai se apaixonar pela menina que ele não ia querer, né? Que não ia poder. Bem bonito esse livro. E esse aqui era um livro que eu queria comprar na Bienal. E eu paguei R$28,16. Que é Sonho e Pesadelo pela Buzz. Eu tenho mais dois cupons. Cada um de R$20,00 pra usar. Em compras a partir de R$60,00. Esses cupons que eles estão dando não tá acumulando com outros cupons. Mas, por exemplo, se entrar alguma oferta relâmpago em um livro ou em qualquer outro produto. Se você fazer a compra mínima ali, né? Que de R$20,00 a compra mínima é de R$60,00. Você consegue usar. Aí como é válido até o dia 8, meia-noite. Eu não usei esses dois cupons ainda. Eu vou esperar. Pra ver se realmente vai ter algo que eu quero comprar. O livro é esse daqui, ó. Bem bonito. Ele veio... Com dois cards. E conta a história da Sonho e do Pesadelo. É uma história bem bonita, ó. Que livro em Mundo de Apóstolos, Adeus, Sonho, Aprender o Equilíbrio do Universo só pode existir se as entidades complementares viverem separadas. Apesar disso, ela sente curiosidade por seu complemento, que é o Pesadelo. Enquanto uma janeirinha lhe mostra que a separação entre os reinos não é tão definitiva quanto imaginava, a improvável relação ganha força. Entre jogos perigosos, encontros secretos, sonho e pesadelos terão de confrontar seus criadores para restaurar o equilíbrio quando lidam com sentimentos que até então eram desconhecidos. E ainda, se eu não me engano, esse livro é brasileiro, o autor é brasileira. Aham, vivi em São Paulo com suas gatas. E, gente, eu terminei o livro, o e-book que eu tava lendo, que é Não Conte para o Seu Pai. Eu também já deixei aberto aqui, porque na cabeça eu dei três estrelas e meia, tá? Vou deixar a foto aí pra vocês. Eu vi que esse livro não estava mais disponível na Amazon. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele vai vir por outra editora. É uma suposição que eu tô fazendo, porque eu vi que a Zoe X meio que assinou um contrato com a Fara Editorial, ou se ela vai mudar alguma coisa nesse livro, não sei. E eu sei que até a última vez que eu olhei, ela também tinha falado que o livro estava fora do ar. E eu já falei desse livro aqui. Acredito que em uns dois vlogs aí, eu demorei um pouco pra ler ele, porque a personagem, as características da personagem eram bem irritadiças, assim. Ela era bem, muito nova, muito imatura, que realmente passou por muitos abusos e muitas coisas ruins que não deixam ela tão centrada, entendeu? Então, tipo, ela era uma personagem muito difícil e ela tava com um foco aí do melhor amigo do pai dela. Se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar, o que que eu queria falar? Ela queria casar com o cara, tá? Ele tinha 48 anos, ela tem 45 e ela tem 18 e ela arma um plano pra eles ficarem juntos. E foi um plano totalmente sexual, assim, que ela lidou e que ela fez. As cenas de sexo, que são muitas pra mim, são muito bem escritas. A Zoe consegue fazer isso muito bem em todos os livros dela. Retratam coisas importantes, assuntos gatilhos que, pra mim, ela não passa pano, que ela mostra ali, enfim, que os personagens precisavam de ajuda e tudo mais. Só que eu ainda acho que a protagonista era muito nova. Eu acho que se ela tivesse uns 20 anos, assim, eu teria, às vezes, me irritado um pouco menos. Mas eu até entendo, a Zoe, ela até falou que essa protagonista, ela nem é tão chata e nem tão louca como outros mocinhos homens que ela já fez. E como ela é mulher, ela recebeu um hate, assim, ou ela recebeu mais chamadas por ela ter essa personalidade de ser mulher, sabe? Mas eu ainda gostei muito do livro. Foi muito, muito bom. É de gap com... Ele meio que odeia ela no começo, assim. E ela já sabe o que quer, mas tem muitos pontos importantes nesse livro. Ele retrata abuso infantil, bulimia, anorexia e abandono parental. Então, eu acho importante ressaltar isso pra vocês. Eu não sei se vai ter mais coisa nesse vlog. Eu também não sei quanto que eu gravei. Mas é isso. Eu também não sei se vai ter mais coisa nesse vlog.